Vem e segue-me Antes de tudo eu te amei E quando ainda em fome te escolhi Dentre os mais excelentes Te chamei pra me servir Pra me servir Não há o que temer Eu irei te conduzir Posso transpor as barreiras Que se opõem a ti Eu te escolhi Nunca te regitei Eu, eu te escolhi Eu te escolhi Vem como estás E segue-me Eu, eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Vem como estás E segue-me É mais fácil Duvidar Bem mais fácil É desistir Eu te escolhi Não fosse tu Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Vem como estás Vem mais E segue-me E segue-me Vem, vem Vem e segue-me Eu te escolhi Eu te escolhi Vem, vem e segue-me Vem e segue-me Eu te escolhi Vem, vem e segue-me Vem como estás Vem e segue-me Vem e segue-me Eu te escolhi Vem e segue-me, vem e segue-me Eu te escolhi, vem como está Vem e segue-me, vem e segue-me Eu te escolhi, vem como está Vem e segue-me, vem e segue-me Eu te escolhi, vem como está Eu te escolhi, vem como está Vem e segue-me Eu te escolhi, vem como está Eu te escolhi, vem como está Vem e segue-me, vem como está Vem e segue-me